Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui com o jogo da professora malvada, só que com animações do jogo E dessa vez as animações são muito legais, gente, sério, vão ter tubarões, exatamente Então gente, seguinte, antes de começar, já vai deixando o like, se inscrever no canal Que é muito importante, sério, deixa o like e se inscreve agora, antes que você esqueça Porque senão você vai esquecer, eu tenho certeza que você vai esquecer, porque eu também esqueço Então já deixa o like e se inscreve, tá bom? Que é muito importante e me ajuda demais Então, seguinte, gente, no vídeo de hoje a gente vai assistir duas animações Exatamente, duas animações da professora malvada e tubarões Só sei que tem tubarão, não sei o que vai acontecer, vamos ver Então vamos lá, lembrando que o link do vídeo original está na descrição Se você quiser assistir e agora sim, vamos começar Vamos lá, olha só, a gente já tem aqui a primeira animação com uma imagem da professora nadando na piscina E vamos ver, será que vai ter tubarão na piscina da professora? Acho que sim, hein? Olha lá, olha o tubarão Galera, o tubarão vai engolir a professora O que aconteceu? Ah, eu acho que, peraí, peraí, eu acho que aquela parte no começo foi só um spoiler, né? É, então provavelmente isso vai acontecer depois Agora é assim que a gente começa, com o sorveteiro, com a Granny e com a professora Olha lá O que será que eles estão fazendo? Nadar na piscina, os três? Acho que eles estão competindo para ver quem é melhor na natação, hein? Vamos ver O sorveteiro está nadando Chegou Vamos ver Ah, meu Deus, o que é isso? O que ele está fazendo? Ah, galera, eu não estou entendendo mais nada Obrigada, issozinho Vamos lá Olha isso Tá, nota 7 Oxi, não entendi nada É para ver quem é mais malvadão na piscina? E ele fazendo uma dancinha, tá, né? Vai entender Ai, ai, gente Agora a Granny Ai, meu Deus O que a Granny vai fazer na piscina, hein, galera? Pulou Acho que é uma competição para ver quem é mais malvadão na piscina Ai, ela está nadando E agora? Chegou Ah Não acredito Que isso? Ela mergulhou e o cocô veio na cara dela Não é que isso aí parece mais um sorvete, né? Porque é amarelo, sei lá, todo esquisito Gente, não estou entendendo mais nada Essa animação está muito esquisita Saiu a Granny com aquele negócio na cara E agora? Nota 0 Ficou brava com eles E agora? Parou Essa animação está muito esquisita Sério Eu não estou entendendo é nada Eu acho que é uma competição E aí o sorveteiro meio que trapaceou, né? Porque Poxa vida, sorveteiro Não se faz isso na piscina Tardia da Granny Eita Peraí É, não sei Tardia nada Porque ela é brava também, né? Na verdade os dois são Sei lá Agora é a professora Vamos ver Nossa, que pulo foi esse? Ai, Deus É agora, é agora, é agora O que vai acontecer? Agora o tubarão vai aparecer Quem colocou o tubarão na piscina? Foi o sorveteiro Certeza Não é possível Ai, corre Professora Ah Nota 10 Mas eu não entendi nada Quem que colocou o tubarão na piscina? Acho que foi a Granny Ih, agora o tubarão vai pegar os dois Gente Essa foi A animação mais esquisita Que eu já vi Sério Parabéns Você ganhou o prêmio de animação Mais esquisita Da história Vocês entenderam alguma coisa? O que eu não entendi Foi nada Foi uma competição Aí foi um tentando trapacear o outro Aí apareceu um tubarão Que a gente não sabe nem da onde E aí Foi isso Ai, gente Sério Não entendi Mas vamos pra próxima Vamos ver se a próxima animação É menos estranha do que essa, né? Vamos lá Agora sim Vamos lá A gente já viu um controle aqui E pelo jeito Esse tubarão é de brinquedo Pelo que tá escrito no título em inglês Vamos ver Deve ser esse controle aqui Que controla o É... O tubarão Vamos ver Vamos começar Será que é a criança que tá com... Nossa, mas esse tubarão não assusta ninguém Esse tubarão tá fofinho, galera Ó lá Esse tubarão não vai assustar ninguém Só... Ah... Até que eles ficaram com medo É... Eu acho que de novo foi a animação do começo, né? Tipo assim... É... Um spoiler Depois agora começa de verdade É isso aí Parou Não esquece que o link do vídeo original tá na descrição, hein? Porque eu tô assistindo o vídeo das duas pessoas Então eu tenho que dar os créditos Vamos lá Agora sim O vizinho está dormindo Tá Ele tá... Ela tá saindo da casa O que que será que vai acontecer? A criança vai colocar o tubarão lá, né? Ó lá O vizinho tá dormindo Gente Foi muito boa essa virada de rosto da professora Olha isso Não Amassou a cara dela Muito boa Essa professora aqui não é muito parecida com a professora A professora é original Mas tudo bem Tem uma lareira ali fora Uma lareira parada Que não se mexe Olha ali atrás dela Ai, gente Olha ali A lareira não se mexe Fica ali É só uma foto Mas tudo bem Ai, Deus Vamos lá Agora aqui Eles estão Estão planejando A trollagem, né? O plano da trollagem Pegou o martelo Eu acho que a piscina tá congelada, né? Tem que quebrar a piscina Pra ter o tubarão Vai quebrar a piscina Né? Mas será que é a professora E ele tá lá Só dorme O vizinho só dorme, galera Ai, ai Deixou uma banana Pra eles escorregarem dentro da piscina Certeza E agora? Acordou Finalmente, né? Vizinho Também Calma aí Calma aí Olha a cara Desse vizinho Gente Nada a ver Com o original Nada a ver Escorregou na banana E agora? Tá Ninguém viu não, né? E a cara dele amassa do mesmo jeito Quando ele vira Ok Vamos lá Desceu Meu Deus do céu Ok, tá É agora, é agora, é agora Vai Bateu Tá, quebrou Agora o negócio Tá funcionando Dá pra colocar o tubarão lá dentro Mas como é que o tubarão Ficou daquele tamanho? É um tubarão pequenininho? A piscina voltou ao normal Será que eles vão querer nadar? Vão Até parece A tá mó gelada Ai, eu não Eu que não ia nadar nessa piscina É agora a hora De controlar o tubarão Ai, Deus Vamos lá Não sei como que o tubarão Tá desse tamanho Mas tudo bem Era um tubarãozinho Pulou Até parece O tubarão também não pula desse jeito Mas eles saíram correndo Com o maior medão Ai, gente Muito bom Muito bom Gostei Olha aqui Eles saíram correndo Morrendo de medo Vamos ver Olha lá Muito legal Muito legal Eu acho que deve existir Na vida real, né Esses tubarões de controle remoto Deve ser engraçado Mas tudo bem que na piscina, né É só pra Pra dirigir mesmo o tubarão Pra se divertir Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Das animações Se você gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Me segue no Instagram Que tá aí na descrição Não esquece que é tudo uma brincadeira Essas trollagens, tá bom Não trolem as pessoas Na vida real Tá bom Respeitem as mais velhas Respeitem os professores Tá bom Que eles são muito importantes Pra nossa vida Então é isso, gente Muito obrigada A todo mundo que assistiu Valeu, falou E tchau E tchau